Hoje a Sala de Guerra vai apresentar pra você um conteúdo exclusivo e muito especial Uma entrevista com o veterano da Força Expedicionária Brasileira, Capitão Severino Souza Integrante do 1º Batalhão do Regimento Sampaio, o Capitão Souza é um dos conquistadores de Monte Castelo E hoje, em pleno 2021, poder falar com ele foi uma tremenda honra pra mim Então eu espero que vocês também gostem e acompanhem aí como foi a entrevista Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esta entrevista aqui na Sala de Guerra Eu estou aqui hoje com a personalidade histórica do Brasil, da Força Expedicionária Brasileira E particularmente um veterano que eu tenho muita curiosidade já há muito tempo de conversar com ele E essa tá sendo a primeira oportunidade que eu tenho de estar aqui frente a frente Com o Capitão Severino Souza da Força Expedicionária Brasileira Pra você que não sabe quem é o Capitão Severino Souza, ele é um dos conquistadores de Monte Castelo É isso mesmo, a Batalha de Monte Castelo, a mais famosa Batalha da Força Expedicionária Brasileira Que aconteceu lá em 1944 e 1945 Aqui nós temos diante de nós uma testemunha Não só uma testemunha, mas um ator que realmente tomou parte Nesse momento histórico da Segunda Guerra Mundial e da história do Brasil Então tá aqui comigo o Capitão Severino Souza, 97 anos, 1º Regimento de Infantaria Muito bem-vindo, Capitão Seja muito bem-vindo aqui à Sala de Guerra Bom dia, Júlio César, é um prazer e uma satisfação da minha parte Poder colaborar, divulgar os feitos do Brasil Que o Brasil não ficou sem participação Não ficou ausente do cenário mundial naquela época E nós outros participamos então da Força Expedicionária Brasileira Diga-se de passagem que havia aqui no Brasil à época Com alguns que se interessavam pelo destino, inclusive da Alemanha Que havia uma vitória da parte dela e foram chamados Quinta Colunas Então eu, como estudante àquela época, já me interessei e passei a participar Ô Capitão Souza, o senhor é nascido em Natal, né? No Rio Grande do Norte O senhor é de Natal Exato, eu sou norte-riograndense e foi lá que eu me alistei no Exército Brasileiro Já com o pensamento, embora ainda nebuloso, vamos dizer assim De participar da guerra Como é que era a percepção do senhor, Capitão? Nessa idade aí que o senhor tinha, talvez 18 anos de idade Que percepção que o senhor tinha desses eventos todos? Olha, naquela época os grupos escolares, os colégios Falavam muito e intensificavam muito E despertavam nos alunos o interesse pelo Brasil como pátria Nós éramos patriotas já intensicamente Ao entrarmos nos estudos, se falava muito em Brasil E qualquer coisa que houvesse, era uma espécie Até eu comparo às vezes com a torcida de futebol naquela época Quando envolvia o Brasil, a pátria Nós estávamos sempre vibrando a favor Nas datas magnas, 7 de setembro, etc Mesmo como estudante A gente já sentia aquela vibração, aquele amor por esse Brasil E aí o senhor, nesse contexto aí de Segunda Guerra Mundial O senhor acabou ingressando no Exército Brasileiro Fala pra gente como que foi esse ingresso do senhor no Exército Eu era estudante na época, com 17 anos Em novembro de 1941, eu havia completado 17 anos em agosto E o Exército abriu um voluntariado para os que quisessem servir E embora ninguém e nós não soubéssemos ao certo Já havia uma perspectiva de servirmos à pátria naquela época E como eu disse, já tenho dito algumas vezes Nós já éramos extremamente patriotas E muito patriotas É uma atitude do Exército de abrir um voluntariado Até para jovens de 17 anos de idade Numa época de crise mundial tão grande Que sinaliza para a gente que realmente existia Como o senhor falou, algum tipo de perspectiva Mesmo que nebulosa de que o Brasil poderia se envolver naquele conflito Exato, Luiz César Exatamente nós outros, naquela época Já torcíamos assim pelo Brasil E havia, embora longínqua A perspectiva de que haveria uma participação do Brasil Principalmente, embora não soubéssemos Vamos ser sinceros, naquela época Havia também uma torcida, inclusive do próprio governo Vargas Que era o chefe de governo naquela época No sentido de uma torcida em função das sucessivas vitórias nazistas Aí havia uma torcida pró-Alemanha Diga-se de passagem que já naquela época Um dos filhos do nosso presidente Chamado presidente Getúlio Vargas Lutero Vargas Foi estudar na Alemanha e casou com uma alemã Trouxe para o Brasil uma alemã Consequentemente, havia subjacente Uma pequena torcida do governo Em relação à Alemanha Uma simpatia Mesmo porque haviam relações comerciais intensas Entre o Brasil e a Alemanha Os instrumentos domésticos, tesoura, talheres Eram todos da marca Soligen Soligen, que era uma marca alemã E era importada da Alemanha Enxadas, os trabalhadores do campo Trabalhavam que nós não tínhamos fabricação de ar Então era tudo importado E as enxadas, talheres, etc Como eu repito Eram importadas da Alemanha O capitão, então o senhor serviu em Natal O senhor ingressou no exército em Natal E serviu num batalhão em Natal, não foi isso? Isso Eu entrei no 16º Regimento de Infantaria Sediado em Natal E logo em seguida Após, como eu era estudante Consequentemente, àquela época A alfabetização no Brasil Era incipiente Vamos dizer assim Eu calculo que talvez uns 80% Dos brasileiros daquela época Fossem analfabetos Então, ao ingressar no exército Como eu era estudante Considerado até na minha documentação Consta isso aí Um dos itens importantes mencionados Sabendo ler e escrever Você imagine que até no histórico militar Se fazia, se registrava O fato de que ao ingressar no exército Eu sabia ler e escrever Era inusitado em relação a uma maioria Então, ao chegar ao exército Bem alfabetizado De imediato eu já entrei no curso de cabo E de sargento Agosto de 1942 Estava sendo promovido a terceiro sargento Naquela época Terceiro sargento E foi justamente em agosto de 1942 Aí na costa do Nordeste Que aconteceram os afundamentos, né? Do U-507 Exatamente Começaram a haver os afundamentos Navios nossos sendo torpedeados Inclusive, quando eu embarquei Fui designado para a FEB Eu tive que embarcar para o Rio E fui embarquei num navio chamado Almirante Jaceguai Cujo navio foi a penúltima viagem Que ele fez Em seguida já foi desativado Veja bem Eu ainda, servindo em Natal Fomos destacados para o litoral Na perspectiva não de um ataque em massa Dos alemães Mas um desembarque nazista Com vistas a uma espionagem E sabotagem Na base aérea de Panamirim Que estava então Em construção Estava de início de construção E eu fui servir então Já como terceiro sargento Comandando uma sessão de metralhadora Na praia de Ponta Negra E assisti um fato Que talvez vivo Somente eu existo Eu estava uma tarde na praia Observando assim o mar Vendo as ondas quebrarem De repente Um Catalina Avião americano Que patrulhava o litoral E sediado em Natal Ia passando E um submarino alemão Emergiu e abriu fogo Contra o avião O Catalina era um avião Desarmado Só de observação e fotografia E vazia o levantamento Da praia do Rio Grande do Norte Ali de Ponta Negra Então ao passar o avião O submarino alemão Emergiu e abriu fogo O Catalina fez um sobrevoo Era desarmado Não atacou E o submarino Submergiu E se mandou Essas abordagens Desses submarinos Aconteciam realmente Aqui perto do litoral Especialmente nessa época A atividade Não sei confirmar Para o senhor Se era o próprio U-507 Nessa área de Natal Hoje é possível A gente fazer O rastreamento Mas é uma informação Nova para mim Um submarino alemão Se aproximar Tão próximo De Natal Que era um ponto importante Para informações de inteligência Para a coleta de informações De inteligência Justamente pela base norte-americana Muito grande Sendo construída ali Exato Era a segunda maior base Do exterior Eu fui ter pelos americanos E esse Catalina Vigiava então O litoral Capitão Souza Em 1942 O Brasil entrou em guerra E a preocupação principal Do Brasil Naquela época Era a defesa Do nordeste Por quê? Porque o eixo No norte da África Estava em ofensiva Inclusive Contra o Egito O Rômel E existia Esse medo Esse temor De que Com a vitória do eixo Na África Eles pudessem Tentar fazer Algum tipo de ação Contra o Nordeste Essa ação Ela passou a ser Menos viável Menos possível A partir de novembro De 1942 Quando os Estados Unidos Desembarcaram No norte da África E aí conseguiram No ano seguinte Em maio de 43 Conter Obter a rendição Do eixo No norte da África O que aconteceu Em seguida Já vinha acontecendo Na verdade Desde o começo De 1943 Era que o Ministério Da Guerra Começou A considerar O envio De uma tropa Expedicionária Para a Europa Eu sei que A Força Expedicionária Brasileira Ela era composta De três regimentos Um de São Paulo Um do Rio de Janeiro E um de Minas Gerais Mas como é que O senhor Servindo em Natal Foi parar Foi integrar O primeiro regimento De infantaria Carioca O regimento Sampaio Na FEB Olha O início dos acertos O Brasil Teria que mandar Três divisões Mas infelizmente Pela precariedade Dos nossos meios E o estado Em que se encontrava Ainda O nosso exército Porque é preciso Lembrar o seguinte Que na época O exército Seguia a doutrina Francesa Então Em desacordo Com a América do Norte Quer dizer Na época Os nossos efetivos Os nossos efetivos Eram todos baseados No vencedor Da guerra 1418 Que era a França Era modelo Para nós outros Aqui no Brasil Uniforme Então Então já Eu Me potencializei Como candidato Para a Força Expedicionária E aí o senhor Acabou sendo incorporado A Força Expedicionária Como o senhor disse Foi transferido De Natal Foi para o Rio de Janeiro Deslocado para o Rio de Janeiro Para ser integrado Ao Regimento Sampaio Isso Veja bem Quando nós Nós fomos designados Eu inicialmente Fui designado Para Caçapava Em São Paulo A minha transferência No boletim interno Da unidade Em Natal Foi para Caçapava No interior de São Paulo Mas No trajeto Houve a modificação A retificação De transferência Para o Rio de Janeiro E lá Quando eu me apresentei Já estava designado Para o então Primeiro RI Regimento Sampaio Foi o meu destino Logo em seguida Eu me apresentei Fui incorporado Na segunda companhia Do primeiro batalhão Do Regimento Sampaio É com o cujo regimento Já estava Tinha começado Os treinamentos Em Rio de Janeiro Naquela época Um campo de instrução E nós fizemos Um treinamento intenso O mais intenso Que fosse possível No Rio de Janeiro E ainda Interessante É que havia A supervisão E oficiais Americanos Para que a nova Tática Fosse transformada De francesa Em estilo Americano De combate Cujos efetivos São diferentes E em seguida É como Começou O preparativo Para embarque Esse preparativo Consistia em pegarmos O trem Lá da Vila Militar À noite Nos aproximarmos Do caio do porto Ficávamos no trem Cerca de duas Três horas E regressarmos E regressarmos Ao regimento Por que esse treinamento E esses exercícios Porque havia também Um interesse Em que não Informe falso Por parte da Inteligência alemã Porque tinham espiões Que informavam Da nossa movimentação Consequentemente Para evitar Esse tipo de Informação Para o inimigo A gente ia Até o caio do porto Voltava ao quartel Passava os 15 dias Tornava a embarcar E assim Fizemos isso Três vezes E na quarta vez Foi de verdade Nós embarcamos Eu embarquei Entrando um navio Americano Transporte de tropa De tropa Que estava ancorado Na Guanabara Era um navio United States Men General Men General Men Capitão Quando o senhor Chegou ao Rio de Janeiro A Vila Militar O sexto regimento Já tinha embarcado Ou não? Já Nós chegamos Eu cheguei no Rio Aí mais ou menos Em final de agosto Consequentemente O sexto RI Já havia embarcado Em julho Mas a viagem Foi uma viagem Muito cansativa Porque o navio Temendo o ataque De submarino alemão Que era presente E constante Na área Ele navegava Em zig-zag Sabia-se na época Que o submarino Levava sete minutos Para fazer a pontaria Do torpedo Então de sete em sete minutos O navio Desviava de rota Mudava de rota E viajamos para a Europa Em zig-zag Muitos Eu conversei já Com diversos Expedicionários E eles me relatam Que a viagem Realmente Além de cansativa Ela foi bastante Desconfortável Porque o navio Tinha uma ordem De blackout Completo Então todas as Portinholas Todas as escotílias Tinham que ficar Absolutamente fechadas Para nenhuma Rastinha de luz Vazar para o lado De fora Para a noite E também Que só existiam Duas refeições Diárias Servidas no navio Verdade Exatamente Porque veja bem Cada navio daquele Transportava Se não me falha a memória Cinco, seis mil homens Me parece Então Não havia sequer Tempo hábil Para que houvesse As três refeições Entravamos na fila Para o café da manhã Ia tomar café Lá pelas nove Em seguida E quando saímos Do café Poucos minutos depois Já entrávamos na fila Para o almoço Almoço, jantar E era uma só Porque Tamanho do efetivo Dificultava A cozinha E de preparar Refeições Para esse povo Todo no navio Então só havia Duas refeições Em compensação Eles zelavam muito Pela limpeza Nos apartamentos Nos compartimentos Então Cada compartimento Daquele Inclusive Nessas Precauções Que você citou Há pouco tempo Era o seguinte Havia um sentinela À porta E À noite Lacrava À porta E ficava ali E ninguém saía Do camarote Durante a noite Ficava todo mundo Confinado Capitão Quanto à viagem Eu sei que Vocês ficavam em compartimentos Que tinham três camas Muito lotado Devia ser muito quente Porque tudo ficava fechado À noite E aí Eu sei que Muitos dos soldados Lá dentro do navio Sofreram com náusea Exato Veja bem Eu sou um privilegiado Porque eu não enjoo a bordo Quer de avião Quer de navio Eu nunca enjoei E durante o dia Por exemplo Nós tínhamos permissão Para ir para o convéio Do navio E lá A gente ficava jogando Damas Etc Passando o tempo E eu felizmente Não enjoei Pior do que Essa viagem Brasil-Itália Foi a viagem Chegarmos Por exemplo Em Nápoles Nós fomos Para aquelas lanchas De desembarque E enfrentamos O Mediterrâneo Em direção Ao norte da Itália No nosso caso Foi em direção A Pisa De Vorno Então nesse trajeto Naquela parte De desembarque As barcas pequenas Nós pegamos Levamos 48 horas E pegamos Uma tempestade Que até Parte da tripulação Americana Enjooou a bordo E eu fui um dos filizados Ficou eu Umas 5 ou 6 Uma meia dúzia Que não enjoou Mas capitão Vocês saíram de Livorno Os caminhões Buscaram vocês E levaram para San Rossori Não é isso? Exato Em mediações de Pisa Pertinho de Pisa ali O acampamento San Rossori Porque é um bosque Muito bonito Árvores muito altas Que era usado Como Se eu não me engano Era um campo de caça Da família real italiana Era um campo de caça Da família real E nós ocupamos esse espaço São Rossori Havia bosques com árvores Mas também Mas também haviam planícies Assim Só com arbustos Ou coisas semelhantes Que me parecem Que eram Não sei quantas mil Barracas armadas Então cada barraca Acomodavam Acomodavam dois soldados Ali houve uma mudança Inclusive Na maneira Que você veja A tropa francesa Na época Marchava Segundo a doutrina francesa E nós treinávamos Aqui no Brasil Assim Em maçada Ocupando Parte da estrada Como se for Uma viatura Por exemplo E os americanos Usavam um estilo Diferente Que marchava Lateralmente Em cada Em cada Margem da estrada Do nave de ouro Filas indianas Deixando livre Pelo centro O trânsito Foi uma das coisas Que eu achei interessante Por não ocupar O espaço Da estrada Impedindo viaturas De passar Capitão Então quando vocês chegaram A San Rossori Rapidamente vocês receberam Ali também Vocês A FEB na verdade O sexto regimento Que estava na linha de frente Desde setembro Desde meados de setembro Ele foi Esse sexto regimento Foi transferido De área operacional Ele estava Na área Do vale do rio Sérquio E foi enviado Para o chamado Vale do rio Reno Ao longo desse rio Corre uma estrada Chamada Estrada 64 E essa estrada 64 Ficava às vistas De um conjunto De montanhas No meio Desse conjunto De montanhas Tinha uma elevação Um monte Que era mais avançado Em relação aos demais Chamado de Monte Castelo Monte Castelo Era usado Como observatório Da artilharia alemã Mas aí algo Emergencial aconteceu O comando americano Exigiu Que o Monte Castelo Fosse atacado O general Mascarenhas Não tinha Tropa suficiente Na linha de frente E teve que puxar Vocês Apressadamente Da retaguarda Para a linha de frente Não foi isso? Exatamente Você descreveu Muito bem E nós Por exemplo No meu caso O meu batalhão Recebeu a missão No dia 29 de novembro De 44 Para tomarmos O Monte Castelo Só que o Monte Castelo Era uma elevação Privilegiada Ali no meio Porque Tinha o De la Torrácia Vizinho Meio transversal Belvedere Etc Então De lá Tinha uma observação Absolutamente Perfeita Sobre a nossa tropa E no dia 29 de novembro Foi o meu primeiro Foi o meu batismo De fogo Nós marcharmos E viemos à noite Ocupamos Nossa posição Ao amanhecer E largarmos Para o combate Cinco da manhã Por aí assim Mal dia Vinha clareando Infelizmente Recebemos Fogos Não só de Belvedere Como de Monte Castelo Intenso Eles nos acertaram Em cheio O meu pelotão Foi basicamente Dizimado Nesse primeiro combate De Monte Castelo Do 29 de novembro Eu perdi Por exemplo Comandante de companhia Comandante de pelotão O sargento auxiliar Eu passei E relance Assim no lance E ele estava Caído Segurando as vísceras Um estilhato de granada Havia pegado E partiu O sargento Cícero Alencar Um paraibano Um estilhato de granada O pegou na barriga E as vísceras Ficaram expostas E ele estava Com os dedos cruzados Segurando as vísceras Por sorte Proteção divina O fato é que Muita gente foi ferida Mas outros Conseguiram escapar Entre eles E ocorreu um fato interessante O meu colega De pelotão Comandante do segundo grupo De combate Cíber Porto Mendonça Eu procurei Não vi Entre as tropas De repente Ele tinha se abrigado Num cone De feno Aquele cone Que os italianos Armazenam A alimentação Para os animais No inverno E eu vi As pernas Do Cíber Porto Mendonça Turgindo de dentro Do capim Aí eu E um braço Uma mão Aí eu puxei A mão do Cíber E veio só o braço Ele já estava morto Lá dentro E o braço Totalmente destroçado Pelo não estirar De granada E entre outras coisas Que eu vi São quadros dantescos Para a gente ver E é isso aí A guerra é isso Eu queria Capitão Pedir para o senhor Que eu acho Que é um momento Importantíssimo Para esses Para compreender Como é que Por que a FEB Passou por momentos Tão difíceis Ali no final De 1944 Vocês do Do segundo escalão E do terceiro escalão Não tinham Recebido Treinamento Final Em zona De combate Não tinham A introdução Dessa tropa Ao combate Foi 100% Na prática E aí eu queria Perguntar para o senhor O que o senhor Viu O que o senhor Sentiu Qual que era A atmosfera Que o senhor Estava ingressando Ali naquele momento Veja bem Nós nos havíamos Psicologicamente Individualmente Que não houve Treinamento Psicológico Não houve Preparação Psicológica Nenhuma Mas nós Outros Os graduados Os oficiais Os agentes Procuravam Incultir nos Soldados E consequentemente Aquilo que a gente Ensina Aprende também Então Nós estávamos Com moral Bastante elevado E dispostos Ao que der Fiesse Era uma Experiência Primeira Era o início De experiência E nós Estávamos Expostos A enfrentar O que viesse Mas veja bem Meus sentimentos Pessoais Tinha a quase Certeza Que no dia Seguinte Primeiro dia De Monte Castelo Aí foi um dia Terrível Aí eu já Estava quase A certeza De que no dia Seguinte Eu não Sobreviveria Mas na Juventude A gente é Meio inconsequente Consequentemente Eu não me fixava Nesses pensamentos Procurava Zelar Pelo bem Estar E proteção Dos meus Subordinados Embora fosse Uma fração Ínfima Um grupo De combate Mas eu Procurava Zelar Cada um Era meu amigo Já se tornava Meu amigo E eu Procurava Zelar Fazia os esforços Até esquecia De mim próprio Uma guerra Exige Esforço Físico De um Combatente Ninguém é capaz De imaginar O pessoal Fica Imaginando A guerra Romante Tiro pra lá Tiro pra cá Mas o esforço Físico É imenso É intenso Então isso É importante Também Pra que se Mantenha A cabeça No lugar Eu queria que o senhor Comentasse um pouquinho Aqui Sobre O próprio Monte Castelo Passar pra quem Está aqui Vendo a entrevista E claro Não viu o Monte Castelo Naquelas Naquelas Circunstâncias Que o senhor viu Porque hoje a gente vê Fotografias Da região Mas vê Fotografias De uma região Plenamente florestada Tranquila Sem nenhum tipo De dano Ao terreno A paisagem Mas o que que era Aquela região Como é que era O ponto de vista Do soldado brasileiro Encarando O Monte Castelo Lá naquela época No final de novembro De 44 Em primeiro lugar Não havia Aquela vegetação Hoje Que é um bóssimo Lindo Com árvores Alinhadas Plantadas Naquela época Eram só arbustos Uma crista Meio desnudada Sem arborizações Maiores Porque As artilharias Nossa artilharia Inclusive Já havia Feifado As árvores De maior porte Tinha só Arbustos Era um monte Quase pelado Não sei se você já viu A fotografia Do Monte Castelo A época Que nós atacamos Era desprovido De uma vegetação Mais densa Agora Havia Algumas cavernas Que na tomada Já em fevereiro Para mim Se viu muito Porque a gente Se enfurnava Nas cavernas De pedras Para evitar A artilharia Naquela época A paisagem Era totalmente Diferente E eu fiquei Num monte Um cucuruto Vamos chamar assim É chamado Torre Malavita Para a passagem Do inverno Porque nessas alturas Já começava A pronunciar O inverno Já começava A esfriar Fazíamos Semanalmente Era designado Pelotões Para toda a linha De frente Com patrulhas Foi a época Que houve A intensificação Das patrulhas Para não perder Contato Com os alemães Os batalhões Enviavam E as companhias Enviavam Pilotões E eu fiz Várias dessas patrulhas Participei De várias patrulhas Dessas O senhor pode Descrever Para a gente Essa ação De patrulha Porque assim A gente fala Muito sobre Sondar a linha De frente Eu sei Que vocês Atravessavam A chamada Terra de ninguém E ingressavam Ali nas linhas Alemãs O objetivo Dessas patrulhas Podia variar Podia ser Um reconhecimento Simples Podia ser Coleta de prisioneiros Coleta de inteligência O senhor pode Descrever Para mim Como é que era O senhor Era chefe De grupo De combate O senhor Era líder De grupo De combate E dessa maneira O senhor Tinha responsabilidade Sobre a rota Da patrulha Que a patrulha Deveria seguir E também Pela própria Integridade dela Verificar Se os soldados Estavam todos Em posição Eu queria Que o senhor Desse Um relato Pessoal De como é que eram Essas atividades De patrulha O sentimento Que isso Provocava No meu caso Específico Do primeiro batalhão As patrulhas Se faziam Geralmente No efetivo De pelotão Às vezes Pelotão Menos um grupo De combate Só dois grupos De combate Outras vezes É completo O pelotão Na maioria Das vezes Eram dois grupos De combate Um pelotão Menos um grupo E o comandante Da patrulha Era um tenente Um tenente Comandante Do pelotão Tive vários comandantes Tenente Ovilho Foi um deles Tenente Frota Então nós saímos Ao anoitecer Das nossas posições E seguimos Por trilhas Em direção Às posições Alemães Que havia A chamada Patrulha De escuta Ou a De reconhecimento A de escuta Era para ver A movimentação Inimiga Saber que havia Alguma alteração Na linha de frente Inimiga Que durante o dia Nós passávamos Camuflados Etc Então a noite Fazia essas sondagens E também Posições De armamento Ninhos de metralhadora Etc Então era Essa missão A gente geralmente Saia E essas missões Eram muito difíceis Porque foi Justamente No auge Do inverno O rio Por exemplo O Marano A gente atravessava Em cima de gelo E chegavam até A fazer a sondagem E tentativa De fazer prisioneiros Para colher informações À inteligência Então tem o S2 do batalhão Ele Dava o itinerário Da patrulha E nós percorriamos Um determinado setor À noite Para verificar Se haveria Ou não Reação inimiga Por duas vezes Duas Me parece Três vezes Houve reações Alemães À nossa presença Porque Uma das vezes Fomos verificar Uma casa Que ficava Na terra de ninguém Mais próxima Às linhas alemães E a nossa patrulha Se deslocou Nesta altura Comandada Pelo Tenente Chamado Tenente Regueira Até o Pernambucano Que depois Perdeu as pernas Lá Então havia Uma dúvida Se aquela casa Estava sendo Usada Como observatório E nós fomos À noite Nós saímos À nossas posições Pé a pé Já na época De inverno E muitas vezes A neve Quase Cegava No trajeto E caía Muita neve Então nós Conseguimos Cercar A casa Verificarmos A casa Cômodo Por cômodo Havia Vestígio De alemães Ou Alemão Mas não havia Alemanha Aí a nossa patrulha Retraiu Recebeu o anjo De retrair Quando mal Nós retraímos Aí houve a reação Inimiga Porque eles tinham Deixado a casa À noite Eles deixavam Os pertences Na casa Mas à noite Eles se afastavam E montavam As metalhadoras No terreiro da casa A uns 100 metros De distância Mais ou menos Tinha uns montuzos Assim Um folharal Árvores Etc Aí eles botaram As metalhadoras Lá Aí despejaram Em cima Do nosso pelotão Abriu um fogo E foi uma vez Que dessa vez Acorriu um certo risco Maior Porque Eles acertaram Cheio a patrulha Felizmente A rapidez Que a gente Se jogou no chão E passou a rastejar Etc Ninguém foi atingido Mas retraí Aí eu Ocupei uma posição Assim Meio Desprotegida Eu aí vi Que uma estrada Carroçável Que dava acesso A casa Mas não tínhamos Percurso dessa estrada Mas íamos Reversar por ela E nesse trajeto Quando eu vi Que estava no outro lado Da estrada Eu tentei Atravessar a estrada Juntamente com Um dos meus soldados E me abrigar Numa valeta De escoadoros d'água Que se vira Escoadoros da estrada E nesse momento Da oportunidade De abrir um fogo E eu Parece Uma história De fada Mas Eu vi a bola Traçando Passando A frente As pernas Minha e do seu lado E nós Nos deitamos Na valeta De escoamento D'água E não fomos atingidos Mas o fato É que essa patrulha Levou a noite inteirinha Mas fomos chegar De volta A nossa linha Ao amanhecer E também Patrulha diurna Certa vez Numa dessas patrulhas O meu pelotão Feito dois prisioneiros O sargento Comandante do segundo grupo O sargento Silas Manduba Do meu pelotão Chegamos numa casa Conseguimos prender Dois alemães E esses alemães Eram importantíssimos Para que o nosso Serviço de inteligência Obtivesse dele As informações Sobre posições Linhas E tal Então Era isso Era uma atividade Durante todo o inverno Era uma atividade constante Eu queria que o senhor Comentasse também Já que o senhor Falou um pouco antes A respeito Da relação Que os soldados brasileiros Tinham com civis Alemães Desculpa Civis italianos Que eram Que era bastante amigável E um dos fatos Bastante curiosos Sobre a permanência Da FEB Nesta região da Itália Particularmente No inverno Foi que Muitas pessoas Hoje Muitas crianças Particularmente Daquela época Acreditam A FEB O fato De terem Sobrevivido Ao inverno Porque Muitos soldados Brasileiros Dividiam A comida Dividiam A ração Com o Cívico italiano Então isso Até hoje Deixou Um legado De gratidão Muito grande Naquela região Ali De Hédio Emília De Modena Eu queria que o senhor Comentasse um pouquinho A respeito disso Olha Isso aí É um fato Comprovado Mais numeroso Que você imagina Era quase Cotidiano A inter-relação Com os italianos Que nós interagíamos A nossa alimentação Era parta Uma das coisas Que a FEB Teve sempre Com fatura Foi a alimentação Em certos momentos Críticos Onde a ração K Imperava Mas Mesmo assim A ração K A gente muitas vezes Presenteava aos italianos Morava onde E pelo menos Na parte de inverno O inverno Fim de 44 Começo de 45 E lá nós ficamos Abrigados Na casa de uma família E interagíamos Com essa família A gente Desfrutava A lareira dele No inverno E ali A conversa Se generalizava Em suma Transformávamos Nos Em uma verdadeira Família Ali Às vezes Crianças Crianças que hoje Nos estimam ainda Porque como Crianças Agora Uma escassez De alimento Absoluta Que os alemães Quando iam recuando Eles iam rapinando Iam tomando Tudo aquilo Que eles tinham De comestível Eles sabiam Ter dificuldade Que teriam No recuo E ter suprimentos Então eles Raspavam As dispensas Dos moradores Italianos E deixavam Sem alimentação Então quando a gente Chegava Com aquela Abundância De alimentação Que diga-se De passagem Foi constante Em todos os lances Em todos os lances Mesmo nos ataques Mais intensos Além de sempre Portarmos Conosco A chamada Ração K No meu caso Por exemplo Meu pelotão Ficou nessa casa De Torre Malavita Tinha um cozinheiro Um carioca Chamado Apelido Delagis Era bem Escurinho Era apelido Delagis Eu me lembro Do apelido dele Ele preparava A comida Meio a brasileira Muito bem feita Pelo menos Eu não sei se Era um carfamento Ou se Era mais O fato é que Era gostoso Era saboroso Ao contrário da gente Os americanos Queimavam Os suprimentos Que ficavam Na imposições Que eles tinham deixado Já tinham ultrapassado E nós outros Não distribuímos Até dividirmos Isso aí É uma verdade Absoluta Eu cheguei A dividir Com crianças Italianas Alimentação Que vinha Abundância Então quando Eu pegava O meu prato A marmita Dava metade Para uma criança Daquela italiana Dez anos Oito anos Nove anos Nessa faixa etária Eu estava metade Eu não estou muito Comentor Aí eu sempre sobrava E depois Do próprio rancho Sobrava comida E os cozinheiros Distribuíam As crianças Entravam na fila Atrás da gente E depois Passavam a tropa Todinha E continuavam Sendo servidos Como se tropa Força Então isso gerou Na parte das famílias Italianas Uma gratidão Que até hoje Perdura Aí eu queria Que agora a gente Passasse para a conquista De Monte Castelo Que aconteceu em fevereiro Porque com a atenuação Do inverno Começaram as preparações Para realizar realmente A tomada do conjunto De montanhas Com essa preparação A FEB já era outra Já era outra FEB Em 1945 Depois do inverno Em comparação com Aquela FEB De novembro Particularmente O primeiro regimento E o onze Os dois passaram Por um processo De amadurecimento Muito grande O senhor confirma isso? Com certeza Veja bem Quando retomamos As atividades Nós éramos outros Já não éramos Aqueles bisonhos Aqueles Estreantes Já eram Propostas Tarimbadas Veteranas Vamos chamar assim Eu confesso a você Que para mim Na minha opinião Muito pessoal Foi bem mais fácil Do que a tentativa Feita em novembro Nós formamos O meu comandante Então O tenente Fredinho Trota Carioca Filho de um coronel Carioca também Até foi político No Rio E nós saímos Resolvemos Nos antecipar O ataque Estava marcado Para o amanhecer Mas de combinação Com os sargentos E o comandante Da companhia De batalhão Nós nos antecipámos Na saída E percorremos Dois terços Do caminho Por cima Do Monte Castelo À noite E na madrugada Quando deferimos O ataque Nós já estávamos Próximo A crista De Monte Castelo Até houve um incidente Com o nosso pelotão Que nós estávamos Um pouco avançados Aí a nossa artilharia Começou a preparação Do terreno Pois bem As primeiras rajadas Da nossa artilharia Caiu em cima Da nossa pelotão Que estava muito avançado A sorte é que A subida do Monte Castelo Existem muitas grutas E nós nos ficamos Dentro de uma gruta E o tenente Com aquele rádio portátil O Renitor Ele aí conseguiu Descomunicar Com o comandante Da companhia Que por sua vez Descomunicou Com o comandante De batalhão E a artilharia Foi avançada Mais avançada Mais ali Mas foi um Tufoco Aí foi que eu vi O poderio Da nossa artilharia Caindo em cima Da gente Eu imaginei O que os alemães Passavam com ela Aí De madrugadinha Nós prosseguimos E ao amanhecer Nós chegamos A Cristo do Monte Castelo Chegamos A Cristo do Monte Castelo Cheio de Casa Mata Do Carro do Monte Do Carro do Monte Em Aguaia Casa Mata Prendemos também Um alemão E nós continuamos Até a Cristo E de lá Também teve Para mim Um quarto inusitado Que nós já havíamos Tomado Tomado o Monte Castelo Mas os americanos A divisão de montanhas Que havia sido Designada Para tomar o Monte Della Torracia Que ficava De fase defunto Mas meio transversal Desfrutei Um espetáculo Inusitado E foi o ataque Do batalhão americano Ao Morro de Adatorracia Você imagina Eles começaram a noite E foram avançando Avançando Ao amanhecer Lá pela madrugada Eles já estavam Já próximos A Cristo E quando amanheceu De todo o dia Nós já estávamos No Monte Castelo A tropa americana Estava lá embaixo Na base de partida Porque os alemães Reagiram De modo Violentíssimo Aí eles tiveram Que recuar Aí recomeçaram O ataque Mas eu percebi Um espetáculo Inusitado E eu vi Assim Uma ação De combate Uma fração Avançava um pouquinho A outra É como se fosse Uma pessoa Me dando pé Ante pé Uma cena cinematográfica E aí Capitão Uma das coisas Que relatam Também bastante Neste momento Que se dá A conclusão Dos combates Acima Do conjunto De montanhas É justamente A respeito Do alto Número De baixas Que a décima De montanhas Sofreu Na conquista Do Belvedere E na conquista Do Delatorraque Esse alto Número De baixas Teria Causado Além da pilha De cadáveres Desses soldados Desses soldados Americanos Uma pilha De fuzis Garã E aí A gente sabe Que a força Expedicionária Ela foi armada Com o fuzil Springfield Que é um fuzil De ferrolho E o fuzil Garão Fuzil Semi-automático Era muito disputado Era uma arma Assim Muito mais eficaz Do que o fuzil Springfield Vamos colocar E a força Expedicionária Começou De uma maneira De outra Os soldados Eles relatam Que sempre Que apareceu A oportunidade De um Garão Perdido Ele pegava O Garão Para ele Aí eu queria Saber da experiência Do senhor No seu GC No seu grupo De combate Como é que Vocês chegaram A se rearmar Conseguiram algum Tipo de fuzil Garão Ou soube Desses eventos Veja bem Isso é fato É uma pura Verdade Todos nós Que temos O Springfield Que nós Nós estávamos Daqui Com uma perspectiva De chegar lá E usar o Garão Mas ao chegar lá Aí a tropa Que havia Ido para a França Mas que levaram Só os americanos É que tinha Não havia armamento Garão Para a força Expedicionária Brasileira Então nós pegamos O Springfield Mas nessas oportunidades Que você acaba De citar E nesse momento Da guerra Aí toda Nós tivemos Uma oportunidade Eu mesmo peguei Um Garão Bem que meu armamento Inicial Era um fuzil Depois passou Para uma submetalladora Gris Gun Gris Gun Ele chamava Tommy Gun Nós chamávamos Tommy Gun Na realidade É Gris Gun É um automata Com 30 tiros E o Garão A diferença maior Do Garão Era o carregador E a gente levava Carregava pela boca Pela culata Ali E levava o maior Número de tiros Que o Springfield O Springfield Levava 5 tiros O Garão Levava 8 tiros Pois é Todos nós Cobiçávamos o Garão E na primeira oportunidade Que tivesse Com todos nós Pegávamos um Garão E dará o Espírito Auto-rearmamento É Auto-rearmamento O senhor mencionou Que o batalhão do senhor Estava fazendo perseguição Aos alemães Perseguição aos alemães Nas montanhas E aí entra também Um aspecto interessante Que a literatura Registra É que nessa fase De perseguições As vanguardas brasileiras Encontraram Muitos Campos minados E também As famosas Booby Traps Que eram as armadilhas Que os alemães Deixavam Isso realmente Era uma ação Retardadora Dos alemães Ação retardadora Para poder diminuir A velocidade Do seu avanço Aí O senhor pode comentar A respeito disso O senhor viu Algum incidente Desse com algum Soldado brasileiro Booby Traps Ou Mina Qualquer coisa do tipo Olha Há um fato Eu nem sempre Relato Quando nós estávamos Em perseguição Aí nós Fazíamos o seguinte Pegávamos viatura Dava aquele lance De viatura Conduzidos Tomávamos posição Percorriam o terreno Buscavam Não contava mais alemão Buscavam Aí embarcavam Buscavamos Geralmente à noite E saímos Continuamos o avanço Passando por várias cidades Localidades E tal Até que Uma delas Atravessou o Rio Panaro No lugar É que era Da Val E ocupamos Chegamos a um Orfanato Conduzido Por umas freiras Aí eu vi um fato Que eu não gosto muito De relatar Mas que já aconteceu E é o seguinte Ao chegarmos Ao Orfanato Aí A nossa Tropa Se abrigou No orfanato Na etapa E nós Passamos um dia Quase que Às margens Do Panaro Tinha um Soldado americano Que descobriu Um alemão Estava escondido No meio das freiras Se consentido Ou não Eu não sei dizer O fato é que O soldado americano Quando ele Se defrontou Com o alemão O alemão Ele era da divisão Montanha O alemão Se rendeu Entregou a arma Uma pistola Aí o americano Pegou a pistola Deu pro soldado Alemão Mandou que ele Tirou a munição Mandou que ele Fizesse a limpeza Da arma Ele fez a limpeza Depois que ele Fez a limpeza Devolveu a arma Aí o soldado americano Enfiou O pente Enfiou a munição E deu um tiro Na testa do alemão E matou Assim As crianças Eu fiquei horrorizado Com aquela Crueldade Desnecessária Do soldado Da divisão Montanha Foi um fato Aliás Um dos fatos Que mais Me chocou Naquela ocasião Imagino E daí A partir daí De orfanato Nós começamos A nos deslocar Mas em maior Velocidade Já em direção Ao norte Mas sem mais Confronto Com os alemães Até Zoca Em Zoca Nós embarcamos Em Zoca E lá Eu tive O último Confronto Que eu tive Com os alemães Foi em Zoca Zoca E Zoca Já é uma Cidade Que fica Na descida Dos apeninos As portas Ali perto De Vinhola Porque nessa fase Capitão Também Os alemães Eles estavam Realmente Viram que era Insustentável Manter as posições Nas montanhas E começaram O recuo O mesmo Pelo vale Pelo vale Exatamente O batalhão Do senhor O primeiro batalhão Ele não participou Das ações De vanguarda No vale Do pó Que são as ações De avanço Até coléquio Não E depois De Fornovo de Taro Pelo menos A minha companhia A última posição Que nós ocupamos Até sem resistência No meu caso Na minha companhia Nessas alturas As companhias Andavam um pouco Mais separadas Foi em São Jorge De Piacenso Foi a minha última posição Que nós tomamos Assim aí A mano militar E lá nós ficamos Acantonados Aguardando já Finalmente Já estávamos Aproximando De maio Lá aconteceu Um fato Interessante Ou inusitado No caso É que nós Chegámos A ocuparmos A casa Mas só Como tropa De ocupação Já Já designados Como tropa De ocupação E nessa oportunidade Os patriotas Italianos Chamados Partizans Eles começaram A tomar vingança Daqueles próprios Compatriotas italianos Que tinham Abrigado Mesmo A Pus Os alemães Aquelas moças Que haviam Namorados Soldados Alemães Aí eles Começaram A pegar Em determinadas Regiões Eu ouvi falar Levavam para o cemitério E dava um tiro Na nuca Então Numa tarde A companhia Recebeu um aviso E estavam cercando Uma casa Para raspar O cabelo De duas moças Que moravam Lá E tal Aí eu recebi Determinação De formar uma patrulha E evitar Esse abuso Aí eu fiz a patrulha Preparei Os soldados Do meu próprio grupo De combate Reforçado Para cercar a casa E prender os caras E ao sair Mas no momento Em que eu ia saindo Com a patrulha Já formada Aí me veio na cabeça A ideia De pedir emprestado A um colega Para a gente também Uma pistola Que ele tinha Conduzido Escondido Uma bereta Ele tinha Aço metaladora E tudo Mas eu queria A bereta Não sei Por que estar gastado Aí ele vai Me entregando A bereta Só que ele entregou Com o dedo No gatilho Eu rapidamente Saindo da patrulha Poxei Poxei A pistola Da mão dele Poxei Em vez da pistola Veio a bala Aí pegou Na minha mão Fez um túnelzinho No pulso E pegou na barriga Aí já não fui mais Na patrulha E baixei O hospital De Salto Maggiore Fiquei lá Hospitalizado Fizeram a operação A bala Não tinha permanecido Mas aí eu fiquei lá Bastei 15 dias Hospitalizado Mas era interessante Porque nesse hospital De Salto Maggiore Só tinha Não tinha brasileiro Eu só era o único Brasileiro Então só tinha americanos Saudados americanos Enfermeiros americanos E um fato Que não me sai Da memória Até hoje É que No primeiro domingo Sempre aos domingos Havia Um pátio Em cima E uma capela E todos os domingos Havia missa Aí o primeiro domingo Que eu passei lá Aí eu saí E fui assistir a missa Nem era muito religioso Assim Mas fui E ao chegar Em direção A capela Era uma alamedazinha Lá na cobertura Quando eu fui Caminhando pela alameda Fui olhando De um lado E de outro As enfermeiras americanas De top less Tomando banho de sol Aí foi um quadro Que se viu de prêmio Para toda a campanha Finalmente Finalmente algo Valeu a pena Aqui Entendeu Eu gravei E não esqueci Até hoje Sempre na memória Essa Valeu a pena Ter passado por isso Por fim Eu queria que o senhor falasse Só como é que foi O retorno Para o Brasil Como é que foi Que o senhor Chegou aqui Foi recebido Pela família A alegria Já começou No retorno Eu viajei de volta Num navio mariposa No estante mariposa Então Tudo à vontade A gente brincando No convé Jogando camas Aqueles jogos De salão E Todo mundo à vontade Sem tomar nenhuma Precaução de guerra Nem coisa nenhuma Ao chegarmos no Rio Ao amanhecer Atracou E nós desembarcamos Nós desembarcaram Aí foi uma apoteose A gente chegou No cádio Porto Desembarcou Ao transportão Do cais A multidão Estava lá aguardando Pela avenida Rio Branco E depois Avenida Presidente Vargas Dos dois lados Cheio de moças Estudantes Normalistas Estava apinhado De gente A ponte do surgimento Saiu Desembarcou E nós íamos desfilar Em coluna por oito Começou por oito E a multidão Foi espremendo E foi Eu sei que ao chegarmos A estação central A D.P. II A gente já ia Com uma indiana Impressionada Por isso Agora aí As pessoas As moças Nos beijavam Cheguei com o rosto Todo melhor de batom Essas coisas assim Foi uma apoteose Foi um desembarte Foi uma apoteose Agora Um pequeno detalhe Ou senão É o seguinte Nos distribuíram Para o uniforme Uma cobra fumando E eu tenho Um pacímetro Tenho um modelo Aqui Tenho ela Então é o seguinte De Flandre Então as moças Queriam arrancar Para levar Como souvenir Aí pegavam Aquelas O distintivo da cobra Metálico Aí puxava E cortava as mãos Era uma coisa Não sangrando Foi uma imprevisão Da parte Que fez isso Porque era um Flandre Afiado Danado Ela pegava a cobra E se cortava Toda E aí já foi Cuidado No embarque de retorno Que eu tinha pedido Para retornar Para Natal Fui lá Festividade na família Recepção e tal Agora um fato interessante Merece ser citado Eu voltei Extremamente esquisito Mas eu próprio Não sabia A minha família É que depois Depois de muito tempo Confidenciou Eu cheguei Meio maluco Assim meio Sei lá Totalmente esquisito Em relação A uma pessoa Que era normal Eu sem saber Eu tinha modificado O meu comportamento Eu sei bem Do vocabulário Que era o mais Indecente possível Hoje é comum Naquele tempo Os palavrões Eram Mesmo que bomba E eu cheguei Soltando palavrões Adoidado Diga-se de passagem Que eu antes De ir para Para a guerra Quando eu fui Designado Eu estava noivo Aí resolvi Antes de viajar Para a Itália Me casar Casei Deixei a esposa Com a família E fui-me embora E quando eu voltei Encontrei um presente Num bebê Chamado Wilton É o Wilton O Wilton Me falou Que nasceu Quando o senhor Estava na Itália Capitão Souza Então eu vou Agradecer Aqui ao intermédio Do Tenente Ribeiro E também Do meu amigo Carlos Eduardo Seifert Que é amigo Do senhor aí Que arranjou aqui Para a gente Essa entrevista Eu tenho Eu tenho aqui Na minha coleção Já uma foto Autografada Do Capitão Souza Já há alguns anos Aguardo aqui Com muito carinho Aqui nos meus Registros Dos meus álbuns E agora estou aqui Tendo a oportunidade De conversar em pessoa Com esta personalidade Aqui que é o Capitão Souza Eu agradeço imensamente Ao Capitão Souza A família dele O Wilton Que deu suporte Aqui para a gente Conseguir fazer isso Eu espero assim Que esse registro Que a gente está fazendo Aqui hoje Fique aí À disposição De quem se interessar Pela história da FEB Tenho certeza Que milhares de pessoas Vão ver isso aqui É uma maneira Da gente eternizar A nossa história É poder contar Com relatos Em primeira mão Em primeira pessoa Então Capitão Souza Eu abro aí Deixo aí para o senhor Fazer suas conclusões Júlio César Muito obrigado a você Eu me sinto Imensamente grato Por ter tido Essa oportunidade Ter sempre que se Apresenta para mim Uma oportunidade De falar sobre A força expedicionária Eu A essas alturas Da idade Com a memória Já não mais presente Tanto assim Mas Sinto enorme Satisfação Não por mim Mas por aqueles Que ficaram em pistóia Que depois vieram Como lembrança Para cá Como cinza Para o próprio país Então aqueles Que perderam a vida lá Eu dedico Todas as minhas Apresentações Todas as minhas Oportunidades Que eu tenho de falar Sobre a força expedicionária Para aqueles que lá Sacrificaram a vida Por uma democracia Por um Brasil melhor E agradeço imensamente A sua oportunidade Que você me concedeu De externar Esses sentimentos A todos aqueles Que foram para a fé Já são poucos Já foram muitos Muito obrigado A você Júlio César E é sempre uma satisfação Continua o seu dispor E que Deus Mantenha vivo E ativo Amém Deus mantenha O senhor vivo E ativo Compartilhando com a gente Durante muito tempo As suas memórias Capitão Souza Eu vou então desejar Um bom fim de semana Para o senhor Um abraço A todo mundo Que está nos assistindo Fiquem ligados Na Sala de Guerra Até a próxima